E aí pessoal, esse é o canal de 3 minutos, hoje com um vídeo rapidíssimo, só para dar um tapa no unboxing do Blu-ray 2D simples, que é o único que foi lançado no Brasil do filme Vigilante do Amanhã, Ghost in the Shell, que é isso daqui então é rapidinho, só para apresentar a vocês, está lacradinho vamos rapidinho dar um tapinho aqui e mostrar o conteúdo, que é aquela coisa bem simples mesmo então vamos lá, vamos retirar aqui o plástico rapidamente isso aqui é só o vídeo de unboxing desse Blu-ray aqui, que veio pelado para o Brasil vocês podem ver, que só tem aqui pouquíssimos extras e é um disco simples, não tem um disco de extra e nem muito menos versão 3D então é só isso daqui mesmo, basicão a embalagem, aquela embalagem já mais nova, que é mais fininha que as outras com plástico mais transparente, mais bacana mas aqui ó, a Paramount, que é a empresa responsável pela distribuição desse filme no Brasil na minha concepção, podia ter feito melhor lá fora nós temos caixa com Blu-ray 3D, Blu-ray 2D temos lá Steelbooks, DVD do Blu-ray duplo e aqui no Brasil, fora a versão DVD, só lançar nesse Blu-ray aqui peladão então é isso aí pessoal, nosso vídeo é bem simples, a proposta do canal é essa mesma apresentar tudo em apenas, em até 3 minutos e se você gostou, dê o seu joinha, se inscreva no canal toque no sininho aqui embaixo, toque no sininho para ser avisado dos novos vídeos e compartilhe com seus amigos, para que todos possam conhecer o canal aí e nos ajudar, valeu? Obrigado, eu sou Alessandro e até a próxima E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, dê o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos aqui embaixo tem um sininho que se você clicar, você vai receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo então muito obrigado por sua companhia, eu sou Alessandro, esse é o canal tem 3 minutos, até a próxima Tchau